E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Stripoli compartilhando mais uma dica de Windows 10 para vocês seguidores do site canal MS Week. Essa é uma dica bem rápida para quem utiliza o aplicativo de e-mail do Windows 10, onde vamos aprender a configurar uma fonte padrão para que você não precise ficar alterando a fonte toda vez que for escrever um novo e-mail ou responder também. Vou abrir aqui o aplicativo de e-mail. A primeira observação é que essa opção não está disponível em todas as versões do aplicativo de e-mail. Para quem já possui a compilação mais atual do Windows 10, ela estará disponível. Primeira coisa, quando você abrir o aplicativo, verifique a versão do aplicativo de e-mail clicando aqui em configurações, do lado direito aqui, sobre. Observe que a minha versão é 16.005.11.231, que é a versão que possui essa opção para a gente configurar. Se você estiver utilizando 16.005.1.11.231, essa opção não aparecerá para você. Eu vou voltar aqui. Quando nós clicamos aqui em configurações, ele abre esse menu aqui do lado direito. Para quem já utiliza as versões mais atuais, tem aqui a opção de fonte padrão. Ele abre essa janela. Aqui ele mostra a configuração atual, onde eu tenho calibre 11.005. Conforme eu altero a configuração aqui, ele vai mudar a fonte aqui embaixo, mostrando como que vai ficar. Eu vou selecionar aqui uma outra fonte, a BAD, vou colocar aqui o número 16.005. Só para a gente visualizar essa mudança. Se eu tiver mais de uma conta de e-mail configurada aqui no aplicativo, eu posso selecionar a opção para ele aplicar essa configuração em todas as contas. Não é o meu caso aqui. Clico em salvar. Não preciso nem fechar o aplicativo. Vou clicar aqui em novo e-mail. E aí eu vou redigir um novo e-mail. Teste. Fonte. Observe que ele já está mostrando aqui a fonte atual, que eu mudei. Aqui na parte de cima ele mostra isso. A BAD 16. Vocês viram que a configuração é bem simples. Eu vou descartar aqui e voltar lá no menu de configurações. Fonte padrão. Além da fonte e do tamanho, eu tenho a opção também de mudar a cor. Posso colocar uma outra cor aqui. Vou colocar um azul aqui. Se eu redigir um novo e-mail, ele vai mostrar aqui em azul para mim. Teste. Certo? Vamos supor que você queira voltar às configurações originais. É muito simples também. Novamente aqui em configurações. Fonte padrão. Redefinir. E aí ele volta às configurações originais do aplicativo de e-mail. Salvo. E pronto. Se eu redigir um novo e-mail, já vou estar ali em cima. Calibre 11. Na cor branca. Aqui. Porque está meu tema escuro, né? Mas se você tiver com o tema claro, vai estar aparecendo na cor preta. Certo, senhores? Então, uma dica bem simples e rápida aí. Para vocês que utilizam o aplicativo de e-mail. Lembrando que se aplica aí para quem utiliza a versão mais recente. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Muito obrigado por ter visto o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Convido vocês a assistir outros vídeos do canal. E também ver os artigos que eu publico via texto no site msweek.com.br. Espero que todo o conteúdo que eu disponibilizo possa ajudar você no dia a dia. E também agregar mais conhecimento. Ok? Muito obrigado e até a próxima.